Música Estamos na 19ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Aqui do meu lado está a poeta Luísa Romão, no qual fez um bate-papo no Salão de Ideias sobre o Feminismo e apresentou o seu livro Sangria. Olá, Luísa, muito obrigada pela atenção. Para você, qual é a importância do feminismo ser apresentado na Feira do Livro? Bom, é muito importante porque, em geral, a gente tem uma literatura, historicamente, no Brasil, que é muito produzida por homens. Então é importante a gente inserir nessa gama de autoras, autores e, enfim, artistas, também as mulheres que produzem e também discursos que pensam esse lugar da mulher na literatura, trazendo aí uma questão tanto de gênero, quanto também uma perspectiva feminista para essa literatura. Qual foi a sua inspiração para o livro Sangria? Acho que foi a luta das mulheres, principalmente, tanto das mulheres brasileiras, quanto das mulheres argentinas, da América Latina, zapatistas, curdas, enfim, as mulheres do mundo inteiro que estão começando a reivindicar um outro lugar na história. Você já tem alguma ideia para um próximo livro? Ainda não. Confesso. Mas vocês esperem novidade. Muito obrigada. Parabéns pelo seu livro. Letícia Botelho, para a TV na Feira.